Olá, graça e paz. Eu quero compartilhar com você hoje um texto que eu acredito ter grande importância dentro dos paradoxos da vida cristã, dentro daquilo que a gente tem ouvido falar de uma forma geral, dentro daquilo que tem sido ensinado para nós como cristãos. Vamos observar com o sábio Salomão lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11, que ele vai nos dizer e trazer algumas lições que são bem importantes. E ele começa assim, no versículo 11, do capítulo 9. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Na verdade, esse texto é um paradoxo das mensagens triunfalistas e das mensagens de uma forma geral dentro da igreja do Senhor, dentro das administrações. Eles falam ao contrário. Salomão diz que ele enxergou debaixo do sol pelo menos quatro, cinco características de pessoas, cinco classes de pessoas que não obtiveram vitória, que não conquistaram. Ele diz que não é dos ligeiros o prêmio, não é dos valentes a vitória, nem tampouco os sábios terão o pão, os prudentes eles não terão a riqueza e nem os inteligentes o favor. Se ouve muito e nós devemos estudar, nós devemos nos preparar para o mercado, nós devemos ser pessoas estudiosas. Eu não estou dizendo de forma contrária. Nós devemos ser sábios, nós devemos ser prudentes, nós devemos ser ligeiros, nós devemos ser inteligentes. Devemos porque é uma responsabilidade que nos cabe. Agora, nós não temos a garantia de que isto vai nos trazer os resultados daquilo que eu estou sendo preparado ou daquilo do que eu, para qual destino eu estou ensinado. Há uma geração agora que estão dizendo que você pode determinar o seu destino, que você, se fizer, você vai acontecer, se você fizer aquilo vai acontecer, que se você fizer daquela forma Deus vai fazer, as receitas de bolo, né? Existe agora a transferência de unção, existe agora um monte de baboseiras, existe um monte de coisas que não são, que não é o evangelho. E que Salomão está dizendo que não tem garantia de nada, nós não teremos garantia de nada, se formos sábios, prudentes, inteligentes, valentes, ligeiros. Nós não vamos ter garantias de nada. Ele fala no finalzinho do capítulo 12, ele começa assim, no início dele, ele fala assim, pois o homem não sabe a sua hora, pois o homem não sabe a sua hora. No capítulo 12, verso 1, primeira frase, ele fala, olha, o homem não sabe a sua hora. Nós não sabendo, como nós não sabemos da nossa hora, logo, tudo isso passa a ser uma coisa subjetiva e não tem garantia. E o que se ensina e o que se fala não é a realidade da vida. A observância de Salomão é sobre esse paradoxo da conquista, da perda e da injustiça, né? Esse contraste daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós perdemos e daquilo que é proposto como esse falso evangelho. Observe que no versículo 14, Salomão vai nos trazer um exemplo prático de um fato de um homem e eu acho muito interessante esse exemplo, porque esse é um exemplo real. Ele acontece hoje na igreja do Senhor, ele acontece hoje na liderança cristã evangélica no Brasil, ele acontece hoje nas mais altas patentes de liderança evangélica no Brasil, como nas mais simples, porque isso está no coração do homem. No versículo 14, ele diz assim, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela a grande baluarta, ou seja, a cidade pequena foi cercada por um grande rei e aquela cidade iria ser destruída. No versículo 15, ele vai continuar a nos dizer, encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, e que livrou pela sua sabedoria. Porém, ninguém se lembrou mais daquele homem, daquele pobre. A cidade estava cercada, a cidade iria ser destruída, mas tinha um homem naquela cidade que era pobre, pobre, mas porém sábio, ele tinha sabedoria. E por causa da sua sabedoria, ele livrou aquela cidade de ser destruída. Mas diz o texto que depois ninguém mais se lembrou daquele pobre. É bem verdade que hoje os pobres têm sofrido na igreja cristã evangélica. E eu não estou falando pobre no aspecto material, financeiro, monetário. Eu estou falando pobre daquilo que as pessoas colocam como padrão de riqueza. Hoje o padrão de riqueza é você ser um autoerudito. Hoje o padrão de riqueza da igreja é você ser um erudito, você ser formado, você tem que ter curso aqui, curso ali, curso acolá. Existem outras, um monte de correntes teológicas definidas, né? Existem correntes teológicas que elas estão equiparadas à Bíblia e mais que à Bíblia, né? Existem em algumas correntes teológicas, o teólogo, ele é mais adorado do que o próprio Senhor Jesus. E quando você é um pobre de conhecimento, um pobre espiritual ou um pobre dentro daquilo que se entende como riqueza e até, de vezes, monetariamente falando também, quando você é pobre, por mais que você tenha sabedoria, você não é nada. As pessoas esquecem. Porque o que vale é o que é colocado como padrão. Tem um monte de gente, tem um monte de coisa acontecendo nos bastidores que nós, que somos pobres, sofremos. As injustiças dentro do ministério, o desrespeito, o desrespeito dentro do ministério, porque você é pobre. Ainda que sábio, ainda que eles reconheçam. Porque a sabedoria, ela é reconhecida. Por quê? Porque esse pobre livrou a cidade. É fato, existe uma constatação de dom, de sabedoria do pobre. Mas, por ser pobre, suplanta a sabedoria do pobre. Então, você pode, trocando aqui em outras palavras, você pode fazer as cadeiras da igreja levitar, irmão. Mas, se você for pobre, você é o satanás. Você não serve para nada, entendeu? Você pode fazer coisas extraordinárias. A igreja pode amar você. Mas, se você é pobre, você é o satanás. Você está expulso do grupo. Você não é aceito na liderança. Porque você é pobre. Pobre de teologia. Pobre de conhecimento. Porque você tem sabedoria. E essa sabedoria é testificada. Agora, observa comigo o decorrer do texto. Ele fala assim. Então, disse eu. Salomão, quando viu esse exemplo, ele fala assim. Então, disse eu. Melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada. Uma palavra para mim e para você. Continue sendo sábio. Se não estão reconhecendo. Se não estão te valorizando por sua sabedoria. E desprezando porque você é pobre. Continue sendo sábio. Não abra mão da sabedoria. Porque isso aí tem valor diante de Deus. Os homens não vão valorizar. Os homens vão correr de acordo com o que eles querem. E ele termina dizendo assim. Porque desprezaram as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvindo em silêncio. Vale mais do que os gritos de quem governa entre tolos. O grande problema da aceitação desta Assembleia é porque ela recebe o grito dos tolos. E os tolos gritam. E ganham no grito. E aí, vocês e eu, nós somos governados por tolos. O que tem de tolo aí governando a igreja do Senhor? De idiotas. De imbecis. Que não tem vida com Deus. Estão arranjados dentro do ministério. Estão destruindo a vida dos pobres. Está assim, olha. Agora, o bom de tudo isso é que a gente não sabe o nosso dia e a nossa hora. E a gente vai prestar conta diante de Deus. Porque quando a nossa vida acabar, Nós vamos ter que responder isso diante do Senhor. Esse é um consolo para nós que cremos no Senhor. E que somos pobres, porém não sábios. Deus abençoe você.